Olá companheiro, bem-vindo a mais uma aventura, meu amigo! Hoje quero dar uma picadazinha, mas os pescais têm andado muito areados, muito, muito areados e como eu moro longe do mar e não sei como é que isso está, a primeira coisa que vou fazer hoje é soltar aqui o nosso dronezinho e fazer um pequeno voo a tentar perceber como é que está, como é que andam as areias aí pelos pescais. Bora lá! Abertura 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 E como tinha aqui este eucaliptos no meio entre mim e o mar, tinha que ter o drone muito alto para não perder a rede. Se começasse a baixar, perdi a rede. Então não consegui ver nada das areias, consegui ver que o mar tem um toquezinho porreiro, para as previsões. Por isso vou ter que arriscar mesmo, pegar na alcova e pôr-me por aí a fora e olha que é conforme estiver, conforme está. Bem, vamos nós, uma grande caminhada em direção ao mar. Para esta zona, só para ver se o pesqueiro está em condições, eu tenho que andar aqui, areia, areia, olha. Andar muito, muito aqui com o peso às costas, pela areia à fora, só para ver se está em condições. Se não tiver, tem que voltar para trás. Porque se eu chegar lá, já estou derroto, antes de descer, e não tiver condições para buscar, tenho que voltar para trás e perco muito tempo. Então, olha, vamos rodar a perninha, aqui com o peso às costas, se não der, voltamos para trás. Cheguei, amigo. Não querias saber como é difícil chegar aqui. Nesse aproveito, tenho 4 horas de pesca. Bora. Porque aqui está, né? Aqui está, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Adoro quando o plano dá certo! Adoro! Aplicar o ikijini ao peixinho, todo o respeito pelos nossos amigos, está tão gordo! Todo o respeito pelos nossos sarguinhos, vamos aplicar o ikijini para ele não sofrer, não ficar aqui a ferrar-se. E porque a carne fica muito melhor. Se não sabe o que isto é e como é que se faz, tenho aqui uma dica no canal a mostrar. Como é que se aplica o ikijini nos peixes. Aqui está um pouco à sombra. Vamos lá! Vamos lá! Parece que é uma sapia! É bom! É um peixe bom! É um sarco muito! A sapia! Opa! Que lindo! Porra! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Muito maior do que o que parecia! Muito maior do que o que parecia! É um sarco muito bom! É um sarco muito bom! Come eat. 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 Está o mesmo gordo do Sargos. Está o mesmo gordo. Esta câmara está a parar de filmar. Vamos dar aqui um jeitinho. Fazer aqui uma malandrisse. Com esta parece estar tudo mais ou menos. ... Então, outro, adoro quando o Pantaster, é cheio de voz, né? Este peixinho tem mais do que a vida, e eu vou devolvê-lo, vou devolvê-lo para ele crescer. Hoje eu tenho que tirar um peixinho à rabeca. Estamos a poder tirar um peixe grande, para usar o cesto, que já há bastante tempo que anda sossegado. Há bastante tempo que o cesto tem andado sossegado, ainda começa a ganhar sujo. Tem que tirar a bolinha, para não tentar desidratar, isto que ganância é um gajo que está com sede e não bebe. Companheiro, neste momento, a câmara da cabeça desligou-se. Estas câmaras DJI aquecem, o calor desligam-se. Mas, eu não quis deixar de aproveitar aqui estas imagens, que eu achei muito espetaculares, da câmara que estava no tripé, a partear aqui contigo. Aqui era um sargo bom. Este sargo ferrei-o lá mais fora. Estava a tirar os outros sargos que mais encostados à pedra. Mas este sargo foi tirado lá mais fora. E foi uma luta giro. É pena que não filmou-se a câmara da cabeça porque eu tive que salto por trás na pedra. Mais um sarginho para a sopa. Estes eram daqueles difíceis de esperar. Acabei por ter que chegar no parque para forçar umas horas. Estes aqui, há noção. Este aqui, sim, este é mais um sargo bom. Eu gosto de ver o trabalhado da cana assim. Gosto de ver o trabalhado da cana nesta perspectiva de fora. Diferente de quem está com ela na mão a buscar. Mas eu não tenho a percepção da curva tão perfeita que faz a cana. Mais um sarginho bonito. Mas o que eu gostei mais até é o que vem a seguir. Aqui mais um brinco. Mais um brinco. Vimos para forçar. Põe ao lado. Este é o que eu gostei mais que eu vim a pegar na pedra quando ferro o peixe sem ver. Olha, queres ver? Gostei mais desta porque ferrei o peixe só por instinto mesmo. Estava a olhar para o balbo em outro quando ferrei o peixe. E foi bonito. E pronto. A partir daqui, à frente, já tinha voltado a ligar a câmara da cabeça. Já temos mais imagens isto. Eu estou a pensar a mudar o plano. Sabes que eu gosto de ter um plano para a pesca. Eu estou a achar que o pesquero está a pedir mais uma pesca chumbadinha que uma abóia. Então vou gastar o resto do engolo. Andar um bocadinho mais forte agora. Ver se entrou um rebalo ou um peixe bom. Dão-lhe 20 minutos. Senão vou para a chumbica que eu acho que vou apanhar mais peixe ou pelo menos melhor. Temos que arriscar. Não está a correr mal, mas eu quero que melhore. Bora lá. Ah, pesquinho tão bom. Estava a ficar cheio da caloura. Está a vir um ventinho mesmo bom. Epa! 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 É um peixe bom. Para não é bater de roubalo. Epa! Andar lá para cima. Eu quero que ver. Está cheio. Andar lá. Acho que és um belo de um sarro. Acho que és um belo de um sargalhão. Que lindo. Andar lá. Andar lá. Andar lá. Chegou o momento, vamos andar para a chumbica que eu acho que vai correr melhor. Mas antes vou tirar aqui um balde de água, que é para ir umolecendo o balde do engodo, depois é mais fácil de lavar. Vou retirar já o balde, mas custa menos a lavar o balde do engodo. Sim, vai emolecendo aqui isto e nós vamos mudar aqui de estratégia. Deixar o cesto pronto, a esperança é a última a morrer. Temos aqui mais uma hora e meia, duas de pesca. Vamos dar uma oportunidade à versátil de 5 metros. A de 6 já avergou o lombo. Agora vamos fazer ginástica à de 5. Agora para a chumbadinha, eu já não vou usar o Remake, que é a Fluor Coated, mas sim o 100% Fluor Carbono. Está a chumbadinha. Estar aqui com 0,20. 100 metros e 0,20 por carbono. Não estava a dar a fome. Já estou com fome, mas como estava a buscar a boia, que ganância, eu nem comia. Agora a chumbadinha, acho que já vou conseguir comer. Vamos lá apanhar uns peixinhos. Como deve ser que eu estou com fé. Porra o queijo que a gente tem que comer. Vamos lá, olha que pido! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha... como é que se dergambas! Tchau, 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 tchau Epa, 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 ebis, olha para isto Epa Legal peixe, Manel Olha, está aqui o carreto, eu achava que fazia muita força, o que é que se passa com eu Este sargalhão parece uma dourada Não para, por favor Sergalhão Apanhei, eu não te disse que estava com um pé com a chumbadinha e apanhar peixe maior Adoro quando o plano dá certo Vamo lá Vou ver o Ikijimi este Matateu Já deu para animar Já avergou aqui as costas da Versafia Toque de peixe grande Foi um toque de peixe grande Aí está Ah, não ficou O que é isto, algum revolote pequenino ou assim Olha, não sei o que é, mas não ficou Olha, não é uma peixe para ninguém Queria apanhar mais um Mas não dá Acabou a água, prendeu Um peixe já chega, não vou estar aqui mais nem teimoso por causa de mais um peixe Vamos arrumar isto tudo Acabar com o restinho da água, temos que ir embora Tenho aqui uma garrapinha para a subida, olha Para aqui o restinho Companheiro, vamos dar a pesca por terminada Já te vou mostrar o peixinho, é mais do que suficiente Entretanto, eu às vezes esqueço de ter nos vídeos Está aqui em baixo o grupo do Telegram Entra lá porque eu estou sempre a dar dicas lá A mostrar como é que está o mar e vários sítios Estou lá nítios para fazer um vídeo agora para lá Vai ficar já em direto Entra lá no nosso grupo do Telegram que vais gostar da Camardagem Já tenho a pizza mais Já tenho a pizza mais Tchau